Nós já temos resultados concretos. Ótimos motivos para mantermos a confiança, confiança que nunca me faltou. E pode acreditar, o Brasil está retomando o caminho do crescimento. Agora é seguir em frente. A travessia continua e estou seguro de que, ao completar o nosso segundo ano de governo, teremos um país reestruturado e muito mais feliz. Trabalhemos.